Eu vou apresentar nesse vídeo um dos mais marcantes experimentos em física. Foi através desse experimento que o homem, pela primeira vez na história, conseguiu provar que a Terra gira, sem olhar para os céus, dentro de um recinto fechado. Além disso, com esse experimento é possível provar que a Terra é redonda. Vamos falar do pêndulo de Foucault. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Bem-vindo à Verbe Científica. Aqui apresento os conceitos científicos mais importantes das ciências naturais. Se gosta dessa ideia, clique neste botão e assine o canal. Ative também seu sininho para que você possa receber novidades quando aparecer algo novo por aqui. O Pedro de Foucault é um experimento simples, elegante, que foi concebido para demonstrar a rotação da Terra. Esse experimento foi idealizado pelo físico francês Jean-Bernard Léon Foucault em 1851. Esse cara pendurou um pêndulo de 28 kg e 67 m de comprimento na cúpula do Panteão de Paris e o colocou para oscilar. Um pêndulo com essas características sofre pouco o efeito da resistência do ar, devido a sua grande massa, e tem um período muito longo devido ao longo comprimento do seu fio. Então ele pode oscilar por longos intervalos de tempo antes de cessar seu movimento. Enquanto o pêndulo oscilava, a sua extremidade pontiaguda traçava linhas na areia que havia sido espalhada numa plataforma de madeira. E com isso Foucault observou que o pêndulo se movia de forma que seu plano de oscilação girava lentamente. Podemos simplificar a análise do pêndulo de Foucault considerando um modelo menor, com um pequeno pêndulo preso a um suporte giratório. Neste modelo, o pêndulo pode oscilar livremente em qualquer direção, ou seja, seu plano de oscilação não está preso. A figura marcada na areia do chão mostra que enquanto o pêndulo oscila, seu plano de oscilação gira. Mas isso é só a aparência. O plano de oscilação do pêndulo, na verdade, não gira. Ele sempre se mantém na mesma direção em relação às estrelas fixas. Na verdade, o que gira é a terra, por debaixo do pêndulo. Uma vez posto para oscilar, vemos que o pêndulo oscila em um plano vertical, que permanece fixo quando visto de fora, mesmo que a sua plataforma de suporte gire. Contudo, um observador parado no suporte e girando juntamente com ele, terá a impressão de que quem está girando é o plano de oscilação do pêndulo. Então, neste modelo, a plataforma giratória representa a terra. E o observador dentro, que gira com a plataforma, representa os habitantes terrestres. E é isso que ocorre. Nós humanos, na superfície da terra, temos a impressão de que quem gira são os astros. As forças reais que agem sobre o pêndulo são o seu peso e a tensão no fio. Ambas as forças estão contidas no seu plano de oscilação. Se o pêndulo estivesse montado num referencial inercial, então este plano permaneceria invariável e inalterado. Contudo, ele é preso a um ponto fixo na terra, o topo da cúpula de um grande edifício. Logo, num referencial não inercial, que gira enquanto o pêndulo oscila. A explicação de Foucault é que o desvio durante a cada oscilação do pêndulo se deve à força de Coriolis, que age sobre o pêndulo. Como é característico dessa força, ela produz uma deflexão em corpos que se movem. No caso de corpos que se movem do Equador para os polos, no Hemisfério Norte eles serão defletidos para a direita, enquanto que no Hemisfério Sul a deflexão ocorre para a esquerda. E isso justifica o comportamento simétrico do pêndulo em relação ao Equador. Veja só, enquanto um pêndulo oscila para frente e para trás em um plano, a terra gira abaixo dele. Assim há um movimento relativo entre a terra e o plano do pêndulo. No polo norte, que está a uma latitude de 90 graus, o movimento relativo visto de cima do plano do pêndulo é uma rotação anti-horária da terra, uma vez a cada 24 horas. Então, como a rotação da terra vista pelo polo norte ocorre no sentido anti-horário, então o plano do pêndulo visto de cima tem um giro no sentido horário, uma vez por dia. Um pêndulo de Foucault sempre vai girar no sentido horário, quando estiver no Hemisfério Norte. E se essa mesma análise for feita no polo sul, veremos que o plano do pêndulo vai girar no sentido oposto, no sentido anti-horário, para quem observa o pêndulo por cima. O giro do pêndulo de Foucault lembra um relógio. Mas se fosse mesmo um relógio, seria um relógio pouco útil, pois seu período varia com a latitude na terra. A taxa com a qual seu plano gira vai ficar cada vez mais lenta, conforme a localização do pêndulo se aproxima do Equador, que está a uma latitude de zero grau, onde o pêndulo simplesmente não gira. Logo, perto dos polos, o pêndulo terá um período máximo, e esse período vai diminuindo à medida que se aproxima do Equador. Isso porque a força de Coriolis é máxima nos polos e nula no Equador. A dependência matemática do período do pêndulo com o ângulo de latitude é dada por essa expressão aqui. Isso é o que justifica o fato de que quanto menor for a latitude, mais demorado será o giro do plano do pêndulo. Por exemplo, na latitude de Macapá, que está praticamente sobre o Equador, o pêndulo gira apenas dois décimos de graus em 24 horas. Com isso, ele levaria mais de 35 mil horas para completar uma volta, ou seja, ele praticamente não gira. Por outro lado, em Porto Alegre, ele gira 181 graus num dia, levando apenas 48 horas para dar uma volta completa. Os pêndulos modernos, encontrados em museus de ciência pelo mundo afora, são suspensos por um cabo a um dispositivo especial, que inclui um eletroíma. Isso visa compensar a perda de energia por atrito, de modo que o pêndulo possa oscilar por um tempo ainda maior, antes de cessar seu movimento. Com essa experiência, Foucault conseguiu demonstrar a rotação da Terra num recinto fechado, sem nenhuma observação direta do céu. E ele fez isso através de uma experiência mecânica, que só foi possível devido ao fato de que a Terra é um sistema giratório, portanto, não inercial. E mais, o fato do pêndulo ter diferentes taxas de precessão em diferentes latitudes, confirma não somente que a Terra está girando, como também que ela é redonda. De outra forma, se a Terra fosse plana, por exemplo, seria impossível detectar essa variação com a latitude. Em outras palavras, se usarmos um modelo de Terra plana, nunca vamos conseguir explicar o porquê do pêndulo ter diferentes períodos em diferentes latitudes. E é por isso que um terraplanista tenta a todo custo desacreditar o pêndulo de Foucault. Eles inventam várias explicações para rejeitar a conclusão do experimento, mas estão errados. Qualquer pessoa tem a liberdade de repetir o experimento, e quando feito corretamente, terá um resultado consistente e de acordo com as expectativas. Tente fazer isso você mesmo. Ou visite o museu, que é muito mais simples. Me diga, quanto tempo que o pêndulo de Foucault leva para completar um giro na cidade onde você mora? Comente aqui embaixo nos comentários. Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar. E não saia do canal sem assinar. Clica nesse botão aqui no meio da tela. Tenha verba científica. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.